O que é neurótico? O que a pessoa tem trauma é mudança de hábito, né? Você fala para o cara que ele faz, que ele lava carne há 30 anos, 40 anos, a avó dele lavava, né? Aí você fala que está errado. Quer ver? Você ouviu falar? Já ouviu falar que não pode colocar comida quente na geladeira que estraga a geladeira? Lógico, lógico. Quem falou para você? Ô, minha avó, minha mãe... Sua avó. Quem falou para a tua avó? Quem falou para a minha avó? Acho que a mãe dela. Não, porque não tinha geladeira. A tua avó inventou. É. A tua avó inventou, contou para a tua mãe, a tua mãe acreditou, contou para você, você vai contar para o teu filho. Você é alguém que inventa, tá vendo? É alguém que inventa. Exato. Então você pode colocar, não só pode como deve colocar, mas vamos entender. Você pega... Você já viu estragar alguma geladeira? Depende em qual sentido. Eu já vi estragar. Estragar por causa de que colocou alimento quente? Não. Não sei, porque também acho que... Porque ninguém coloca, né? Então, o que é que você faz? Você pega, você tira do fogão, né? Aí tem que falar assim, vou servir na panela porque aqui em casa não tem chiqueza. Gente, falta de higiene não tem nada a ver com chiqueza. Isso é falta de higiene. Por quê? Porque os metais da panela, eles migram para o alimento. A panela de alumínio, por exemplo, pode migrar e pode dar. É envolvido com problemas neurológicos, Alzheimer, Parkinson, uma série de coisas. Então, você não pode servir na panela. Você tem que tirar, colocar no outro recipiente. Pera, 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 pera. Não tenho entendimento a essa parte. Calma aí. Você cozinhou aonde? Fiz o arroz. O arroz está na panela. Acabou de sair. Eu pego ali da panela e já coloco no prato. Não, você pega da panela, coloca no recipiente e serve no almoço do recipiente, não da panela. Se você deixar na panela e guardar na panela, todos os metais da panela vão continuar migrando para o alimento. Nossa, eu estou fodido, então. Isso. A vida inteira, então, eu me ferrei. Então, está vendo? Olha o hábito errado aqui. Nossa. Você tira, aí você vai refrigerar. Como você já tirou, você não pode deixar, vai deixar na panela, vai continuar migrando. Então, você tira, está quente ainda. Pode levar para a geladeira? Ainda quente? Você vai falar, não, minha avó falou que não pode. Pode, não só pode como deve. Aí você coloca. Põe na geladeira, já sabe que pode pôr. Cobre ou deixa descoberto na geladeira? Não, você cobre, você cobre, porque a geladeira, deixa um gosto de geladeira, se você não cobre. Isso, você deixa tudo descoberto. Você não cobre nada que você coloca na geladeira. Sabe por quê? Vou explicar por quê. Porque a geladeira é uma caixa. Uma caixa, uma caixa de metal. Essa caixa de metal, você tem um compressor em cima. Qual é a função do compressor? Fabricar vento. Então, a geladeira é uma caixa que fabrica vento. Você pôs gás lá dentro. Esse gás faz o quê? Ele gela o vento. Então, o que é a geladeira? É uma caixa que fabrica vento gelado. Só isso. Fabricar vento gelado. O ar frio, ele é mais pesado que o ar quente. Por isso que é produzido em cima. Então, ele vai descendo, vai chegando no alimento e como se fosse uma mãozinha, ele vai roubando o calor do alimento. Vai roubando. Você botar tampado, esse ar, ele vai refrigerar o quê? A tampa. A tampa que vai ter que refrigerar o alimento. Demora muito, as bactérias vão adorar. Ou azeda o alimento, ou estraga o alimento, ou dá uma intoxicação. Então, você tem que deixar descoberto. Depois de duas horas, você vai e tampa. Você não pode tampar. Ah, não, mas aí é muito trabalho. Você pode deixar até o dia seguinte. Você está dando muito trabalho para a gente na nossa vida. Na nossa vida, em São Paulo, correria. Bota na tampa e fecha. Uma hora vai ficar gelado aquilo. Uma hora vai ficar. Só que esse tempo que fica é a maior razão de doenças e coláceas por alimento no mundo. Não, mas isso daí você está falando se o alimento ficar muito do dia. Estou falando, vamos supor, se for um arroz fresco do meio dia... Mais de duas horas. Mais de duas horas já te dá. Uma intoxicação, se você fizer isso. E colocar na geladeira desse jeito. Colocar na geladeira fechado, que vai gotejar em cima. Então, deixa na panela. Ele dá duas horas de descansar na panela. Na panela, você ainda fecha. Além de você pegar uma intoxicação alimentar por bactéria, você ainda pega intoxicação por elementos metálicos que tem na panela. Aí você não tem salvação. Mas isso daí é uma hora, duas horas. Você quer matar todo mundo. Você que quer matar. Você veio aqui hoje... Eu vou falar uma coisa para você. Eu estou vendo que saindo daqui, eu vou me matar. Mas não dá para fazer mais nada. Você sabe, olha. Só o fato de as pessoas pegarem o alimento, não deixarem mais de duas horas a temperatura ambiente, colocar na geladeira descoberto e cobrir, no mínimo depois de duas horas, sabe quanto você se livrou na sua vida de pegar doença alimentar? 98%. Mas aí precisa ter um robô ali para cuidar dessa... Nada, todo mundo faz isso aqui. Aqui todo mundo, não. Ninguém faz nada. Todo mundo faz. Todo mundo que eu dou palestra, o pessoal faz. Todo mundo que faz dona de casa, eu dou palestra para blogueiras, para grupos de dona de casa. Eu vou te contar então o segredo. É tudo mentira. Ninguém faz. Eu vou falar para você. É mentira a nada. É mentira que falam para você. É mentira. É mentira. É mentira que falam para você. 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 Obrigado.